O peixinho chegou para ali, para cá lá. O que é que é aqui deste? Opa, drive. Ops, a soma nada. Ops, para lá, o que é que é ali embaixo? Ahá, afinal há uma coisa a girar aqui. Vem, peixinhos. Ops, é um grande somerino. Grande somerino, só que um ou um, ah, está aqui o outro. E aí, 23 motores. Não, não. O peixinho quer para ali. Para ali. Então, o que é que é para aqui? Ops, o que é que é? Ops, ops, ops. Acho que não há nada aqui. Acho que é que tu iria os motores de todos. É. Não há nada aqui. Vira-te, vira-te. Não estás de peixinhos. Não os peixinhos dizem que não se apareces. Depois não posso mudar a minha quer saída. Peixinhos dizem que é para aqui. Ok. O que é que o mapa diz? Vamos continuar, agora lembro-me disto. Sim, eu estive aqui. Só por cima lá. Só por cima. Os peixinhos dizem que é para ali. E aí. Para baixo. O que é que tem para baixo? Não tem nada para mim. Os peixes, os peixes, pensam que os sumotopera. É, pensam que os sumotopera. o que é um mercante olha o mercante também um pêssego em ti sim tava aí então Sim, acho que ficou 9 mil aposto, é 9 mil, nem pensaste. Fizem que encontrar mais piratas para comprar mais batizas. Tchau Adel, a viagem. Onde é que eu estava a dizer? Fecha pontão. Perdi-me, claro que me perdi. E que diz-me o mapa? Não diz nada. Vamos por aqui. Vou ser para trás. É, agora que apareceu as coisas todas, é por aqui. Aqui na cidade, alguns em baixo. Ainda havia inimigos aqui, não sabia? Não sabia. Este é o inimigo? Não, não é inimigo. Vamos ver o que é aquilo ali. Vamos ver isto. O que é que tu tente para mim? Só uma caixa? Só uma caixa. Ah, agora pode sair isto. A viagem aqui que eu estou ali a guardar aquelas 3 bobalas. Aquelas 3 minas que estão ali a fazer. Estes pirata, tu? Não. O que é que vocês estão a guardar aqui? Nada? Estou a guardar nada. Vou animar uma coisa para o caminho. Para ver o caminho. O que é que tens? Aqui está, não que eu estou? Vou-se lá... Para ali? Ali são os dentes. Como é que são os dentes? Vou começar pelos dentes. Não, não é isto. O que é que vem? Amigo, inimigo... Full power atrás dele! Não, é amigo. É, é amigo. O que é? Valente Station. Ok, vamos lá ver. Eu já estive aqui. Não, tem ar por isso. Mais uma coisa aqui. Tu pode girar. Ah, a mina está aqui. O que é que eu gosto? É. Ui... Na parte de três minutos da travessa. O que é que está aqui embaixo? O amigo está aqui embaixo. Que bom! Que bom! Mais arde. Mais palhas. Mais dinheiro. Mais nada. Não. Como é que é que eu vi ali? É, existem tantas minas, tem que ter cuidado, e sim tantas minas, são tantas minas O que é que existe? Vê, cada de mim não sei que, o que que tem aqui dentro? Mais pares e dinheiro, igual ao outro, é esse caso igual ao outro Não tem nada extra? Um não sei igual ao outro O que é que é que ele li em cima? Não tem nada extra? 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 Não tem nadaあります Só temos Harry, e vamos! tem que despevar 1000 despevar 600 despevar 15 cada um então tu ficas despevar 1000 vem para mim despevar 1000 acho que pode despevar mais um 10 por que que não entrou? entrou ah não pode deixar aquilo 5 dá um mercante 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 se tem que pedir mais coisas não posso apanhar eu não tenho que fazer um mercante vai ser que ele ao fundo é um mercante turbo por favor tu é um pirata é um pirata não não tenho nada contigo é um é um e por aqui vamos ficar aqui turbo o pirata é embora atrás de mim o que que é aquilo quem está atrás de mim ele claro que está atrás de mim é um e 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 Tem 5 mil. Onde é que ele está? Olá! Sim, agora eu posso me dar contigo. Bem apontado. Estes a fazer embaixo de mim? Está bem? Já percebi que ele vai fazer embaixo de mim. Não precisa fazer embaixo. Turbo! Onde é que estás? O que é que tem para mim? Que riquezas! O outro que tem por mim. Quantos mais menores? Tem só um? Tem só um. Onde é que tu tens? Uh oh, não, 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 não. Falei. Falei. Conte. Às vezes eleastmiyorum como não. As cegas, não? Não, fui embora agora. Como você deu, não? Ele deu bem-se. E aí Já está Preciso de me oxigênio deste Anda cá Onde é que estás a ir? Ou é corrente ao puxá-lo Eu nunca vou apanhar a corrente ao puxá-lo Ele veio atrás de mim Não destruam Não destruam Onde é que ele está? Ou foi destruído Está ali Tem pedacinhos Acho que não tem nada aqui dentro Porque a corrente É, não tem nada Não tem nada, não tem nada Vamos embora Eu preciso dar Eu preciso dar Eu preciso dar Eu preciso dar E aqui Eu preciso dar Eu preciso dar É tudo que eu engano Não tem nada Eu só posso comprar cotija extra? Eu só comprei isto! Eu não sei como é que se usa tu usar isto! Eu vou dar mais volta! Simplesmente! Eu vou dar mais volta! Eu vou dar mais volta! Já tem de vir o outro volta! Sim, tenho comida! Não posso comprar tudo primeiro! Não posso comprar tudo primeiro! O que é que custa? O que acontece se vender isto? Ah, não posso vender isto? E isto? Eu não posso vender! Hum... Está bem então! Eu tenho 3! Não tenho mais piratas! Não tenho mais piratas! Não tenho mais piratas! É, para aqui no cima! Não há mais! Não há mesmo! Eu tenho mais! Eu tenho mais! Como é que custa embaixo? Como é que custa embaixo? O que é que usa aquela ali? Pirata? Fez um pirata? Um... Duas piratas. E outro? Falei. Falei. Espera, espera, tu já estás. Não tinhas ar? Quem és tu? Não tenho dinheiro para te contratar agora. Eu não tenho tempo. Estou atacado. Para alguém. Onde é que estás? Matreiro. Falei. Mantenha que faz arrival. E tem implications. Camos. Em complementować. A vaga epém... Dem Butter. Red inst patriarce. Mantenha que�. E aí! Sangre de Onde que estás? 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 Vamos para cima, não vai fugir. De frente, que não sei se faz com isso que eu estou morrendo. Tu tu és o melhor mirar, tu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Acho que você vai vender Vamos 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 embora daqui Vamos embora daqui, aquela direção É esta É esta E aí Eu tinha que fazer isso mesmo E aí 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 Onde é que ele está? O fuzil Onde é que ele está? O fuzil O que é? 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 Eu não sei se é dois mil metros 500 metros é melhor que nada Apele O que é? 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 O gredito Isso é muito novo. E agora? Dealsite? Não é que é isso? Dealsite? Ah, alguém fala sobre o olho. Ok, eu vou falar que não é direito a dizer que antes. Outra vez, sobre tropezos. E o que é sempre falso sobre tropezos este? Diz-me lá sobre tropezos. Ok. Eu sei onde é que é. Bairmos onde é que é? Sim, eu sei como é que eu sou de tropezos. Mas 1500 vezes como é que eu sou de tropezos. Sim. Eu queria me dar uma coisa. Eu queria me dar uma coisa. Eu queria me dar uma coisa. Eu acho que é bom. Sim, sim, sim. Vamos vender coisas novas. Vender isto. Vender isto. Vender isto. Tenho 9000. E por isto me lembro o meu caixote. Onde é que isto grava? O que eu estou? Vender isto. Vender isto? Para ser útil. Isto também. Não é de fazer as balas? É aqui quem é que eu tropeço. Já falei contigo sobre isso. Eu queria muito que gravasse agora. Sim, é que já é muito que tu gravasse. Eu não estou gravando. Eu não estou gravando.